Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Tua alma vive, sim Espírito Teu Espírito renovará Cura e no teu corpo receba Receba no Espírito de Deus Tua alma vive, sim Espírito Santo Tu és a promessa soberana E será que derramarei Do meu Espírito sobre toda a carne E os olhos profetizarão E os jovens terão sonhos E terão visões E nós queremos a tua promessa cumprida Em nossas vidas Derrama sobre nós o teu Espírito Derrama sobre nós o teu Espírito É a tua promessa, Senhor E nós queremos ela cumprida Nós queremos profetizar Nós queremos ter visões Nós queremos ter sonhos dignos Nós queremos pelo teu nome, Jesus E pôr as mãos sobre os enfermos E eles serem curados Nós queremos expulsar demônios Nós queremos ser a tua glória manifesta Então cumpra a tua promessa, Senhor Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Tua alma viverá Teu Espírito renovará E em teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá E no teu corpo tudo novo se fará E chorará E saltará De alegria Vem Espírito Santo Me guiar Vem Espírito Santo 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 Sopra neste lugar E enche os nossos corações Vento, vento Vento, vento O Espírito Sopra neste lugar E enche os nossos corações E enche os nossos corações Mais uma vez, enche os nossos corações E enche os nossos Enche os nossos corações Com a Tua alegria Com a Tua justiça E benignidade Enche os nossos corações Com a verdadeira Com a fé dos santos E com a longa Cada irmão Cada irmão Em Templo Santo Morada de Deus Em Espírito Levanta o cansado O abatido O oprimido Levanta, Senhor Os seus filhos Traz o renovo Traz o renovo Traz o renovo Traz o renovo Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto